O auxílio emergencial foi prorrogado por três meses para a população de baixa renda. O benefício terminaria neste mês de julho. Quem tem os detalhes é a Day Oliveira. Com a prorrogação da data, o auxílio emergencial foi estendido até outubro de 2021. A decisão foi anunciada pelo governo federal. O ato está publicado no Diário Oficial da União. O Senado está se prorrogando o auxílio emergencial por mais três meses, agosto, setembro e outubro. Enquanto acertamos o novo valor do Bolsa Família para o ano que vem. Presidente Bolsonaro, com essa medida, além das quatro parcelas do auxílio emergencial, voltaram a ser pagas esse ano desde o mês de abril. O senhor concede mais três meses o auxílio emergencial para quase 40 milhões de beneficiários em todo o Brasil. Essa medida é muito importante, pois o auxílio tem sido uma importante ferramenta para que pais e mães de família, muitos deles que estiverem pedidos e ganhavam sustentação de suas famílias, possam avançar dentro da nossa sociedade com o mínimo de dignidade. Esses três meses adicionais agora, então vão ser sete meses de proteção aos mais vulneráveis brasileiros. Isso aí, na verdade, é para dar essa proteção enquanto atingimos a vacinação em massa da população brasileira. Então, o ministro Queiroga prevê que em mais três meses tenha o controle epidemiológico, o auxílio emergencial vai até lá e aí aterrizamos no Bolsa Família, que o presidente também já determinou, e tem que ter um valor substancial para proteger justamente a população mais frágil. No final da última parcela do auxílio, em outubro, já em novembro, entraremos com um novo programa social do governo, fortalecido e ampliado, para que os brasileiros possam também avançar cada vez mais, não só com o suporte do Estado brasileiro para esse momento de vulnerabilidade, mas também com todos os auxílios para que ele possa vencer e avançar na sua situação, na sua qualidade de vida. Também foi editada uma medida provisória que abre crédito extraordinário para custear o pagamento complementar do auxílio. O pagamento médio de R$ 250,00 por família gera um custo mensal do programa de R$ 9 bilhões. Bom, eu gostaria, em nome do Congresso Nacional, de dizer que das principais demandas do Parlamento Brasileiro é a assistência às pessoas mais vulneráveis do Brasil e essa demanda da prorrogação do auxílio emergencial, hoje atendida pelo Poder Executivo, com assinatura do presidente da República, Jair Bolsonaro, é motivo de satisfação para o Congresso Nacional, em razão de fato de ser das suas principais demandas. O combate à fome, o combate à miséria, o combate à desigualdade se faz com política pública e juntamente com o enfrentamento à pandemia, com a vacinação em grande escala à população brasileira, essa é uma combinação que é fundamental para o Brasil melhorar suas condições para os brasileiros. O auxílio emergencial foi criado em abril do ano passado pelo governo federal para atender pessoas vulneráveis afetadas pela pandemia da Covid-19. Ele foi pago em cinco parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200 para mães-chefes de famílias monoparentais e depois ele foi estendido até o dia 31 de dezembro de 2020 em até quatro parcelas de R$ 300 ou R$ 600 cada. Neste ano, a nova rodada de pagamento prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil da família. As famílias, em geral, recebem R$ 250. De acordo com as regras, podem receber o auxílio emergencial as famílias que têm a renda mensal total de até três salários mínimos, desde que cada membro da família tenha uma renda inferior a meio salário mínimo. Vale lembrar que a pessoa não pode receber o auxílio emergencial e o Bolsa Família. Prevalece, então, aquele que for o valor maior para que a pessoa continue recebendo. É necessário que a pessoa já tenha sido considerada o elegível até dezembro de 2020, pois não haverá um novo prazo para as inscrições. Aqui em Três Lagoas, o atendimento para pessoas que recebem o auxílio emergencial é feito aqui na Central Poliesportivo da Lagoa Maior, para desafogar as agências bancárias. O atendimento é feito das oito da manhã até às treze horas. O atendimento é feito das oito da manhã até às treze horas.